Muito bom dia rapazes. Estamos a começar mais um mês, mês de junho. Espero que tenham tido um ótimo maio. Não sei de que maneira que vocês estão a entrar em junho, mas sei de que maneira é que não devem entrar. Beber matchas não deve ser. CHEPORRAUI! Essa canuca não vai botar bebê caldo verde! Bebe? Prova! Prova! Isso é caldo verde! Boa! Bebe! Bebe essa merda! É boa, não é? Não. É chave! Pastilha, basta. Péssimo começo de junho. Péssimo, é lógico. Aventura da turma. Estamos a começar o vídeo um bocado tarde, tivemos alguns imprevistos hoje, mas temos que ir diretos para a Rotation. Vai lá ser filmado agora uma parte de um videoclip do Prodígio. E logo a seguir temos um jantar, um número e depois temos o aniversário. Sem mais demoras, é vídeo todos os dias. Vocês vêm conosco. Facto interessantíssimo. Ontem viemos aqui a esta rua, na avenida, e eu mais uma vez perdi os meus AirPods. A questão é, eu tinha a certeza que os tinha deixado na loja, mas a localização deles diz que está nesta rua, e agora, para quem tem iPhone e tem algum tipo de objeto da Apple, vocês quando estão por perto, e este era o teste que eu ia fazer, tipo, isto pode estar a dar erro, alguém já pegou neles e vazou. Quando vocês estão por perto, ele diz encontrar por perto, e começa então a procurar sinal, a ver onde é que está. Portanto, eles têm que estar aqui os meus fones, nesta rua. Eu pensei mesmo, nem sequer vou gravar isto, porque não faz sentido, vou estar a dizer outra vez, perdi mais uns fones. Mano, eu fui até ao meio da rua, será que estão dentro da loja? Eu cheguei aqui, tirei umas chapas. Bom, não os encontrei, mas se virem. Portanto, isto é a nossa localização neste momento. Supostamente é a nossa localização, eles estão neste jardim. Nós vimos o jardim todo e eu não os encontrei. Pode ser erro, mas a verdade é que eu não sei mesmo deles. Vou ver agora se ficaram na loja ou no nosso escritório, mas se achar mesmo estranho. Interrompemos a transmissão para vos falar sobre o parecer do nosso vídeo, o mágico Solver. Para começar junho da melhor maneira, até dia 4 de junho, tem 4 dias. Qualquer depósito entre 25 e 50 euros, vocês recebem de imediato um bónus de 10 euros na vossa conta, no Solverde, com o código Windows. Para além do dobro do depósito, tanto, 50 euros têm 100 mais 10, 110 euros à pala. Para além disso, têm 25 supins grátis com o código Windows, através do primeiro depósito que vocês façam. Joguem com a responsabilidade de encostar no comentário afixado, pôs o código Windows no mágico Solverde. Onde é que vocês acham? Estavam os fones. Chegámos aqui fora, zero esperança, virámos a loja duas vezes, não estão lá os fones. A localização já nem sequer está a funcionar dos fones. Aliás, o dia continua nos jardins da Avenida de Liberdade. Chegámos aqui fora, eu vou replicar o que acabou de acontecer. E eles estão aqui e não me deixam mentir. Debaixo de tal almofada da nossa varanda. Nós tivemos aqui uma reunião anteontem, estavam aqui há 2 dias os fones. Afinal, não se perdeu os fones. Eu nem sequer quero isto para usar muito, está a ver? Eu quero mesmo na cena mais... Quanto é que é 100? De coleção, até que é 1000 euros para aí. 2 mil já. Mas bem, este para aqui, a primeira vez que chegou à loja, foi o quê? 900 euros para aí? Não mais do que isso. 10 e 100, está a 2000. Passado o quê? 2 meses? 3? Mano, eu entendo todo o hype. Eu sou quase religioso de Air Force. Mano, eu tenho Air Force desde, sei lá... Infantinove, 2000. Então, é, mano. Estás a par. E isto é um par com um gajo como tu. Queria ter, nem que fosse para não usar muito, mas está lá. Juro, faz sentido. Eu era capaz de comprar isto para ter em casa, mano. O hype não faz sentido, mano. Não faz sentido o hype. O hype não faz sentido. Mais ou menos. Imagina, é aquela cena. É uma collab, estás a ver? Não é... É bonito, é número limitado. A minha cena é... Porra, mano. A Tiffany pegou nisso, mano. Isto é o favorito. Mas foda-se, mano. O que é que os gajos fizeram aqui? Mano, não fizeram nada. Quase, é. E ainda faltam aí as chapas. Mas olha lá. Estás a ver estas chapas aqui? E depois tem outra aqui à frente. Não, mas na Tiffany, na loja da Tiffany venderam com os em prata, mesmo. E agora a chapa só as chapas... Ah, é? Há 200 paus, não é? Só a chapa? Mil paus, só chapa. Não dá para nada, meu paus. Não dá para nada, meu paus. Mano, uma merda para posa aqui à frente. Mas é escándalo. É escándalo. Mischief. Mischief. Mas veja, isso é marketing, mano. Os gajos pegaram nicho. James Arden. Quem? Mano, foi a gente. Uma vista aqui. Ontem pegaram o Steve Hawking no jogo básico. Não. Isto é mesmo pausar com a nossa cabeça agora. Mas que material é este? É a bota da Super Mario. Um ridículo... Até borracha. Já há pipo na Tuga. Já há pipo na Tuga. Já há pipo na Tuga. Não, não. Estou a dizer já há pipo a andar na rua com isto. Na Tuga não. Lá fora, já. Ainda bem. Ainda bem. Estamos só os fos. Eu vou usar agora, meu. Não, não posso. Eu vou andar. Eu vou andar com isso na boa. É para contigo. Oh, eu meti uma cena com essas botas. O salto está a boi a pedir para eu fazer um vídeo que eu conduzi com ele. Por exemplo. Será que dá para conduzir com essas botas? Isto é boi a desconfortável? Já. Já acho que não dá para conduzir, bro. Mas é isso. Isto é só para conduzir, bro. Isto é só para conduzir. Na NPA um gajo é sempre um gajo sentado aí com... Com essas botas. Mas está boi a gente assim, mano. Já, já, já. Os gajos de grafo. Mas sabe qual sempre o centro das atenções com esta partida? Exatamente, exatamente. É marketing. Aí faz sentido. Aí é marketing. Não, não. Não, mano. Isto é tipo chave de beleza. Não, mano. Isto é tipo controle remoto. Não, mano. Isto é 46, mano. Calças fáceis. Isto é qualquer pessoa. Mas temos um 36 também. Eu vou comprar uma dessa. Essa qual é? Isso é 46, é? Não, eu quero 42. Eu vou comprar uma. Está cantando nem uma pique com essas botas. Mano, isto é um bolo de aniversário, mano. Ya, mano. Isto é a minha descrição até agora. É um bolo de aniversário. Não. 37 do Leandro. Isto é 47? Não, 37. Mano. Isto é o 36, mano. Para lá, é esse 36. Não, este é o para. Está aqui, está aqui. Não, mano. Ainda assim, mano. Ah, ok. Espera, espera. Está-se bem, está-se bem. Está-se bem. Você não é ridículo é o cojo. Ya, ya, ya. Não engana então. 37? Mas naquele é que é bem engraçado. Era para quê? Você não vai fazer isso? Não, mano. Tu estás parar na net. Não passa isso. Não passa isso. Não passa isso. Tu tens 40 anos. Ainda temos pioneiros de boé, atividades que lá fora já é boé normal. Estás a ver? Coisas que já acontecem há anos. Aqui ainda temos 2, 3 pioneiros. 2, 3 pioneiros. Estás a ver? Um gajo, pai de família. Mano, como é que o teu filho vai te respeitar a calça? Se calhar... Pera, 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 pera. Sem ti a dica. Se calhar ainda vamos fazer as botas venderem com isto, não é? Mano, tu diz ao teu filho, faz o teu TPC. Ué, e tens isso nos peixes. Tipo, o filho vai já dormir, mas com umas botas dessas. Estou a perceber, estou a sair da tua autoridade. Estás a te disfarçar de Mickey Mouse, mano. Foi as celebridades a usar essa verde. Pela piada. Pela piada. São um jogador que acho que é do Corinthians. Chegou com umas botas dessas. Chegou no treino assim? Estás a ver? Estás a ver? Chegou no treino, umas colegas a filmar. Foda, o que está a ver? Estás a ver? E ficou notícia. Já ficou notícia. Estás a perceber uma arte. Já, já, já. Já, já, já. O que tu achas das meias que o Kanye West está a usar? Meias? Um nível e meio acima do ridículo. Escreve lá Kanye West. Anda aí na rua com isto. Não, espera aí. Isso foi agora. Não, escreve só Kanye West e mete agora. Não, não, não. Nem só me bota. Não, não, não. É isso, mano. É nada. Estou a falar a sério, mano. Então, é isto. O gajo apareceu assim? É isto. Ele está a andar assim agora, mano. É isso e só. Mano, é exatamente isto. É exatamente isto. Então, vai lançar meias, mas não é isso? Mas não são meias. Supostamente é um calçado. Um meias pode ser calçado. Vai estar aqui na rotaixa? Vai, vai, mano. Com certeza que vocês vão vender isso. Mano, isto é a nova cena do gajo. Calçado minimalista. Isto não é loucura. Olha, está aqui. Olha, está aí. Ei, mano. Isto está bem engraçado. Olha o vídeo. Está bem engraçado. É a nova cena do gajo, mano. Isto, isto... Eu vi isto, tipo, há três dias. Foram estas pretas que eu vi. Mas aquilo tem uma mini sola. Parece borracha. Tem uma coisinha. Tem uma coisinha de nada. Parece borracha. Isso não é loucura. Uma beca, é. Já é... Mas lá está, mano. Se o gajo começar a usar, fizer um produto usável, wearable, o pessoal vai começar a aderir, mano. Já sabes como é que é? O que aconteceu isto? Olha isto. O que aconteceu isto? O que aconteceu isto? Eu não consigo calçar isto. Estás a ver? Eu não consigo calçar isto. Mas tu disseste? Calçavas tudo, calçavas tudo, calçavas tudo. Não vi que isto estava aqui. Isto aqui não calçava. Isto não calça. Isto calça, que é chinelo. Calça tudo, menos isto. Isto não calça. Ah, viado. Tem alguns. Isto eu não calço. Não consegues ir. Não. A ideologia do Kanye não dá. Nem isto, nem as botas. Não, imagina. Quando o Kanye faz aquelas chanas... Mano, quando tem chanas tipo isto, mano. Que é obviamente fly. Like this fly shit. Ya, ya, ya. Está tudo bem, mano. Mas isto aqui... Isto é só a imaginação, mano. Isto é um bar. Já não consegues curtir. Isto é um bar... Mano, isto aqui é que material é isto? Fome? Que loucura é esta, mano? Já são galas abac... Na Angola chama-se abacate. Porquê abacate? O pão, mano. O pão. O bolo, o bolo também. O pão no bolo, mano. Agora que eles acabaram a aparecer com a Adidas. Está a disparar essa merda, mano. Tudo super dope. Mano, isto também é pesado. Isto, mano. Isto, mano. É super dope. É um teatro de Jesus Cristo. E manter aí o nível. Ya, isto é um fixe. Mas isto aqui... Mano, isto tem sido best-seller. Já, já, já. Não tem boba. Não, mas isto eu entendo. Isto é uma faca. Isto não o entendo. Sim, mas aquilo é mais de moca. Está a ver? Não é qualquer gajo que chega e compra isto. É que há bota. Ninguém comprou ainda. Então não vai chegar e comprar assim. Opa. Bom, isto é que eu vou demorar muito mais de qualquer suposto. Mano, já saiu do jantar. Está aqui ao nosso lado. E nós tínhamos de pedir comida. Quase de meia-noite. Grande hambúrguer. A comer um belo hambúrguer. Vá lá. E vou-se juntar pelo louco? Agora estou muito cheio, mano. Estou mesmo a passar mal. Este gajo, desde que entrou aqui, já disse pelo menos 10 vezes que está muito cheio. Portanto, imagino que esteja muito cheio. Para quem não sabe, nós acabamos de fazer um desafio de comida e... Acabei de comer um quilo e meio. Ou seja, comi um quilo de carne, mais meio quilo tipo de patatas e tal. Não comeste comida? Não comi. Já, mas eu demorei 30 e tal minutos, mano. 38 ou caralho. O gajo é que demorou 5. Mas conseguiste tomar um quilo e meio? Já. Não, ainda comi sobre a mesa. Com batatas? Já. Gente, mano. Eu estava a odiar a comer batata frita. Foi tipo a parte que comeu mais. Só pelo conto. É o que é. Passem no meu canal para ver o vídeo.